Já gostei que não caiu, já não caiu aqui, já me deixou um pouco mais contente, já me deixou um pouco mais feliz, meu. Vamos ver como que a gente fica, rapaziada, sejam muito bem vindos, vamos ver se eu consigo pelo menos não travar, porque eu abri live faz pouco tempo, faz uma hora já, uma hora e meia na verdade, eu tentei abrir, no fim deu bem ó, começou a travar e travar muito a imagem, e aí tive que fechar, né, e agora deu um tempinho, a gente voltou ativo, a gente continua jogando, né, jogou off um pouquinho, aí tá tranquilo, cara. E aí eu falei, mano, vou tentar de novo, e aí a gente tá de volta, a gente abre aqui pelo PC, né, porque aí eu consigo ter um controle melhor sobre o que vocês falam, o que vocês estão achando e tudo mais, meu celular é meio peixeira porque eu não consigo passar rádio, e como vocês estão? Vocês estão bem? Porque depois quem for entrando agora, agora não tem ninguém, mas depois quando for entrando, vocês me falam o que vocês acharam da live de ontem, se a live tá da hora, como que tá, o que vocês acharam da parte de áudio, de imagem, do conteúdo de outros vídeos, agora pra gente reagir, depois vocês me falam o que vocês acharam. E pra quem for vendo gravado, né, manda depois um feedback pra mim no Insta, aproveita, me segue no Insta, mas o principal, segue aqui, por favor, deixa o follow aí na Twitch, faz um favor, ajuda a gente demais. E vambora, aquele jeitão, hein, pô, eu acho que é o computador que tá dando bem, ó. Mesmo, força. Ó, vamos aqui, tá tranquilo. Tchau, tchau. O horário, né, mano? O código é 92, né? Nossa, que risada, mano. Muito lento o código. Vai ter que incluir o áudio, hein. Agora a gente vai ganhar alguma coisa. Eu tava jogando... Total... Meio ó. Tá ligado? Mano, nossa, verdade, cara. Mano, nossa, verdade, cara. Esse é um bagulho que eu tava querendo trazer, mano. Pegar um dia... Quando a gente tiver público, que vai ser mais da hora. Quando tiver bastante público e tudo mais. A gente pegar um dia, abrir o gospel do dia e ficar, tipo, fazendo um dia de programa de fofoca, mano. Só ficar debatendo as fofocas dos... Agora a mania ficou total, mano. Na moral, porque... Mano, esse é muito da hora. Eu penso isso, mano. Eu tô com muita ideia, mano. Pega o pombo. Pega o pombo. Caraca, eu olhei pro... Eu fui olhar o... Coisa, porque eu achei que tinha alguém chamado... Toma. A gente tá fumando. Eu acho que tem alguém que o cara chama pra ele tá falando. Oh. Tipo, mano. Caraca. Ficou da hora, mano. Ficou da hora, mano. Ela combina com... Com... Com funk. Com funk, ó. Com trap. Porque a voz... Mais pra trap, eu acho. Por mais. Mas ela vai... Mano. Sim. 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 Mano, é um comentário. Obrigado. Ainda, mano. Tipo, a gente... 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 Cara, eu só vi que ele foi... Eu vi que ele foi... Ficando. Pá. Tem alguém que... Tem alguém que... Ficou. Ficou. Pô, mano. Faz tempo que eu não como. Tempo que eu não como, mano. Chica. Porra, mano. Caraca. Eu também... Cara, mano. O louco. Acertei a bala... É, o cara... 1 em 20, 1 em 20, 1 em 20, 1 em 20. 1 em 20, 1 em 20. 1 em 20. 2x2, 1 em 20. 1. Puxa. Pecado. Puxa. Mas tem que ir, mano. Tem que ir, mano. Cuenta. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Deve ter uma bobinha. Até a bobinha. Até a bobinha. Vai, 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 vai. Vai, história, história, história. Eita, Léo, hein. Ó, 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 ó. Aí já acabou. Cara, então, já vamos conversar. Vamos conversar, porque eu já sei que... É, assim, eu tenho um pensamento pessimizinho, mano. É o que ele fala, mano. Eu não posso falar o que eu penso, mas com medo de ser cancelado. E, ó, a gente nunca foi... A gente nunca foi de merda pra ser... A gente não tem o pensamento de merda pra ser cancelado. Então, a nós tá suado, cara. Uh-hmm. Isso. Uh-hmm. Tá, isso aí eu já achei errado, mano. Assim, eu acho que também tem que ensinar na escola, mas não pode ser, porra, desprezinho. Aí eu acho zoado também. Agora, porra, mano, eu... Mas, Léo, aí, mano, a gente... Porra, mano, eu acho que não tem nada a ver, mano. Eu acho que tem que ter, mano. Porra, mano. E tem, às vezes... Ah, eu acho que tem que ter, mano. Os caras lutam pra caraca agora pra conseguir os espaços dele, mano. Porra. Não vai fazer mal nenhum, tá ligado? Ah, isso, sem dúvida. Isso aí vai ter um monte de coisa mesmo. Isso eu concordo. Cara, assim, vai fechar portas pra mim. Não sei, pode fechar uma porta. Alguém entra, clipa isso aqui. Caraca, o cara foi lá e clipou e, porra, se lascou. Mas, assim, mano... O Itaú, eu vejo muito mais eles querendo ganhar um hype em cima do pessoal LGBT do que propriamente querer abrir uma causa pros caras. Entendeu? Isso, eu acho, é louvável. Os caras tão abrindo porta. Mesmo que os caras tenham querendo ganhar dinheiro em cima dos caras. É louvável. Porque tá, porra, dando oportunidade pra quem não tem. Mas a gente tá ligado que os caras tão querendo mais ganhar dinheiro do que ajudar realmente. É o mesmo quadrinho. A Marvel certeza tá querendo ganhar dinheiro. Porém, é louvável porque tá abrindo espaço pros caras. Nossa, mano, achei que tinha jogado uma granada aqui. Matando bomba de clã. Matirando granada, play! Atenção da sala. Proteja o vírgula. Mata porra. Ah, vai tomando um... Ai, que ódio. Fodeu, mano. Vai tomar. Bom trabalho. Contrair neutro. Nossa, a gente ganhou ainda. Patrocinador. Mandou o cara embora. É fogo, mano. Cara, a fita é o seguinte, mano. Exato, mano. Essa é muito... É uma fita que também, tipo... Eu apoio muito a causa LGBT. Só que é um bagulho que é uma fita seguinte, cara. O que eu vejo muito, cara. Que eu acho que isso estraga, mano. Isso estraga, às vezes, até o movimento. O cara não... O próprio LGBT, às vezes, não respeita a opinião do cara que é contra. Tipo, não tô falando, porra, você tem que respeitar o cara que é preconceitoso. Isso não. Isso aí tem que ser cobrado, realmente. Agora, o cara que, porra, eu não curto. Tipo, o cara não curte. O cara fala assim, porra, eu não curto LGBT, mano. Mas respeito. Aí, tipo, alguém vem e crucifica. Porra, mas você tem que aceitar e não sei o quê. Você tem que gostar. Não, você tem que respeitar o cara por não gostar. Que merda é essa? Sim. Sim, sim. Olha o do Olimpíada. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. O cara é mó de boa, mano. Tipo, o cara, porra, né, extravagante, tá, não sei o quê. O cara tá na dele, mano. O cara luta pela causa e acabou, mano. Tá bom. Fazer o quê? E vai fazer o... Aí, tipo... É, tipo, é aquela... Não, é a declaração. É o que a gente já conversou. As declarações. Declaração sempre vai pesar pros caras que querem hatear. Os caras estão aí em cima com ódio no coração. O que é isso? Eles se descobriram. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e vai tomar no rabo o cara me pegou na malícia total mano eu acho que foi ele que me pegou na malícia boa moleque jogou demais caralho agora cuidaram que o cara corre para a direita ele estava dentro da sala escondido entrou na sala caraca nem eu vi eu vi que ele cortou para a direita mas eu não vi que ele tinha tinha voltado para entrar nem eu nossa mas eu morri na mal eu morri de idiota morri de tapado calma a gente já conhece algum risco é tranquilo o meu foi muito tapado muito tarde é um pouco a não mas tá zoando que o cara fez isso cara o cara postou 20 mil reais leo na derrota do vasco malandro e ganhou 35 na derrota do vascão malandro nossa hoje o casemiro vai tá como roendo de ódio o botafoguense tá loucão ele é boscaíno ele é boscaíno o botafoguense é o outro magrinho cabeçudo só mais cinco segundos o encontro lógico os inimigos localizaram contêmio biológico carregadores Felipe Neto grande Felipe Neto o leandro Hasson eu acho que ele é Sim o Leandro Hasson é que ele é figurista o Marcio Meli eu acho que o Fluminense está mas o Adnane é bota foguense aqui o Adnane é botafoguense o adnane é botafoguense malandro eita pff eita pff eita pff eita pff eita pff os inimigos vocês que vieram para matar o resto a gente já pode morrer eu sei EITA PORRA CARACA tá tranquilo, tá de boa tá de boa, tá tranquilo, nem tô em choque OI MEN Vai danão, vai danão, vai danão que eu to matando um gênio to jogando nesse gameplay toma esse tapa na orelha vai pra onde caralho vai pra onde dê que foi mãe agora são exatamente 11 e meia e meia tá cedo ainda tranquilo mas estou 29 de que de outubro tá tranquilo tô no fuso lá me respeito no fuso horário da tailândia nesse exato momento nessa vida a vida tendência vida a vida ela causa essas coisas um pulo cara você não confinada que loucura você se anda 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 você chega a ficar com a maneira de tudo isso o mapa da favela da olhinha mas porra me perco pra caraca já achou tá certo na moral tá assistindo um de um react do casemiro de perseguição cara nossa entrou no mano o perco ele assistiu um ep logo de que assisti perto da minha casa onde eu morava em são paulo tá ligado mano é louco mano maluquice é absolutamente absurdo na apertado não consigo abrir buracos onde teve é bom é que agosto na frente e aí e daí eu vou machucar meu amigo mas fiquei que fique claro que é por um é por um bom motivo Ah Ah, nem vai fazer nada Deixa quieto Ah, eu ia matar o cara, mano Porra, maldito jacaré Maldito jacaré, mano Porra, maldito jacaré, cara Gostava só da época que ele trampava no Elkchan Não gostava dessa época, não Porra, na moral, fiquei tristão, hein, cara O cara tonto, boa, Léo, joga muito Vai tirar essa merda, não? Faz só Ah, jacaré, jacaré, jacaré Jacaré, jacaré Boa, jacaré Boa, Léo, joga muito Você joga demais É melhor começar a correr Irmão, você vai Você é Sherlock Holmes? Por que você tá olhando Nossa, porra, mano O cara tá olhando o jacaré O jacaré O cara tá caçando pegada, mano Porra, que caça pelada É, porra Pelada Tirar a câmera porque você tá me dando agonia Já tá me dando labirintite Vai, irmão E aí, Joe Nossa, ele conseguiu Ele correu pro jacaré, mano Esse cara é um gênio da matemática Ele tem que, porra, ser analisado pela NASA Falhamos miseravelmente Por quê? Porque tem eu de burro Tem um Léo de burro E tem mais um cara que é burro Caraca, mano Na moral Nossa senhora Você me deu Porra O cara A Frost Já pode puxar outra A Frost É no bônus No contrário da outra partida O Frost A Frost Ela tem Ela é disponível Três Bagulho de jacaré, mano A gente foi pego pelos três, mano Pelos três, mano Você foi por causa de Então, você destruiu Mas é um ponto e pegou Caraca, burraço Eu fui burraço, mano Eu gritei também Porque eu achei que você ia ser tonto e ia, né Ainda bem que você deu Olha, jacaré Jacaré, jacaré Jacaré Porra, jacaré Não é porque eu quero Mano, o jacaré do Tchan Ele sumiu também, né, mano Que viagem O Didi É ele O Tchan, mano Foi com um Procumor, cara Nada a ver, mano Coisa louca O Amigo Magrela Mano, ele já tá em live? Vê se ele tá em live Vasco O Vasco O Vasco Porra, dá mó dó, mano Caraca, na moral Caraca, eu adoro o meu sotaque paulista Mas, na moral, acho que pra live, mano Você ganha 50% de chance de dar certo Sendo carioca, mano É muito engraçado ver um carioca, mano É muito bom, cara É muito bom, cara O Casemiro é demais, mano O Casemiro é incrível Nossa, é meia-noite, mano Caraca, mano É meia-noite, viu Só meia-noite, né Só meia-noite Olha, Patrick Que stemmer é esse, vagabundo? Quem não ouviu essa frase Sensacional dele É que o imbecil Eu abri live de novo, né A gente já tinha aberto, mas Abrido Abrido Não tinha abrido ela Mas A gente já tava num grupo E quando a gente abre o grupo A live pelo grupo da Xbox Você tem que Quem entra de convidado Tem que pedir pra incluir, né Ele tem que manualmente Incluir o áudio Então, o gênio aqui Ficou mais a... Desde quando a gente começou a live 27... De live com o imbecil falando Igual um idiota Botado pra live Ah, você é que nem um idiota também Falando sozinho na live Não, eu não Meu áudio tá suave Mas você tava que nem um idiota Falando sozinho na live Não, isso você tem um ponto, mas É fogo, né, mano A vida é dura, cara Fogo não tem vez, mano Nunca vai ter vez É triste, é triste A parede foi reforçada Eita Ó Mano, queria até ficar bem Ó, ó Quebrando Ó Ó Quebrando forte Boa O cara entrou na minha bala Não, e o cara? O cara também entrou na minha bala aqui Eita Puga Que era externo Ah, o protetor tá comigo, mano O protetor bucal tá comigo Eu tô na mamona Deixar a porta aqui, irmão Só matando a gente agora Aqui pra trás Tá aí? Eita porra Comei Eu vou aí Barricada preparada Beleza Ah, não, não Fiquei pra trás Saca, churro Tô contigo, tô contigo, tô contigo Toma não, toma não, toma não Vou trás de você Não, aqui é área externa, área externa, burro O cara tava na escada Na escada? Ah, vai sair do buraco, sai do buraco O cara não mata você aí Não, aqui é buraco, mano Então, ó, buraco Caraca, o cara tá com ódio aqui, mano Tá aí, ó, cuidado Nossa, que arma ruim, mano Quase morri, ainda bem Caraca, o cara tá aqui, mano Aonde, aonde? Porra, a gente tinha matado O cara Que isso, tio Mas também Olha o sofô Ficou passando Acho que o cara é ruim de mira, mano Se o cara fosse um pouquinho Melhor que eu tinha passado Então, o meu também Ainda bem Porque Quase eu não errei todo um tiro, velho Nossa senhora, mano Vou com o smoke Que eu tô acostumado com o smoke Eu fui jogar Porra que a gente voltou a jogar Eu olhei pro cara na escada E fiquei olhando pro cara na escada Eu fui jogar a granada E eu tava com a câmera Eu abri a câmera Olhando pro cara Mano, ainda bem que a gente voltou a jogar com gente burra, mano Que a gente consegue se destacar um pouquinho melhor Isso é louco, tio Se o cara aumentar o cacife isso aqui já era, mano Mas já não consegue, mano Moral Me lose Todo mundo que eu assisto só tal Só o Zanfro, a Nanda e o General, mano Sextou, né Sextou para beber Nossa, o cara largou total, mano Meia-noite, o Fábio aí, mano Ainda abri a live, hein Sem internet Muita chuva Nossa, nem fala isso muito alto, mano Pelo amor de Deus Tô cansado de alívio Tô triste já Oh, não Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus É nacional esses vídeos, mano Por que você acha que é nacional? Tá bom Desse momento O Zingaro é uma bomba Não, cuidado, viu? Eu tô bem perto desse rato Pegou o maluco lá do... Aqui, vem Vai girar, tá ligar bem na roca O cara tem como entrar pelo teto Hmm, lembre-se Abre-se Aaaaaaah Ainda já tem saído, porra Tá aí, porra Como é o Tário, mano Nossa Seja um, né Tadinho Já deita, já vai cantar Ó Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Tá aí Belezinha, só tinha seu broto Basta A gente tá defendendo. E a gente tá defendendo. Ih, é eles mesmo. Ó, ó. Tá na bala e vai morrer. Preparado. Acharam, acharam, acharam. Se consegue. Morreu, morreu. Opa! Tá assistindo o Kevin? O Kevin Isso Joga muito O cara que joga o Kevin Um segundo mais longo da... Restam 15 segundos O cara que foi muito burro Na bala do... Ah meu filho, imagina Zeno Miranda nessa merda e não atira Pô Léo, 5 oportunidades Ele se escondeu todas as vezes Completo de um bundão Vou aqui só Ele é aquele cara Bundão Seu bundão Tô confuso E é isso Mas eu tô com Tô com só níveis Na moral, acho que vou jogar só essa aqui também Porra, a gente tá ficando até meia noite e meia Estimulando 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 O que a gente vai fazer Que dá pra gente fazer de sábado É... Sabadão a gente joga até o horário e depois do certo horário a gente faz outra coisa Ou joga outra coisa ou assiste alguma coisa O que a gente tem que fazer O que a gente tem que fazer Tipo a gente faz isso no dia tipo a gente ama Dezembro, não tô falando que a gente vai fazer isso aí amanhã Sábado Pô, das 6 até as 9 a gente joga Aí depois a gente volta umas 10, 10 e meia ali Pô, vamos assistir um vídeo só Ficar relaxado, vamo Normalmente eu sempre vou entrar Jogar bola Ficar relaxado Jogar bola, cheguei em casa às 7 horas mais ou menos Tá Tá Poxa Não acts Amanhã a gente pode beimissar 5 segundos O... A programação que a gente montou OFF Da live Fez Montando ela quando tiver um HELLSET e tal Bonitinho Porque aí o som vai sair melhor e tudo mais Que aí eu conseguir dama uma constância e seguir a programação Agora aqui em cima O que dá de jogo a gente segue Agora... o que não for Às vezes Cansado Amanhã a gente, porra, assistir vídeo Esse é o menor problema Fechou? Beleza, pode ser Nossa, vem aqui Vem aqui rápido Então, vem entrar na janela que eu tô Entra na janela que eu tô É só instalar que tá Que susto, cachorra Caralho Ah, velho, tomando as costas Feado, puta que mais viu Eu caí lá Pega o bagulho, pega o bagulho Lá, pega o bagulho Matei um monte de gente, mano Matei um monte de gente Tá no bagulho, tio Matei um monte de gente Eu estava aí que eu morri aí Nossa, mano, matei um monte de bola Obrigado, viu Mal de suado, seu bagulho Mas beleza, tá top Achei que você tem matado o cara aqui Mata o cara Caralho, ninguém mata o cara Ô, sim, dá bem Nossa senhora, achei que Caraca, eu achei que todo mundo ia morrer pro cara, mano Ganhando de 3 a 0 3 a 0? Ah, você vai lá? Ah, eu acho que eu já vou fechar a live já Vou jogar a raid pra alguém aí Beleza, amanhã Vamos fechar por cima, né, Léo? É Vamos fechar por cima Ok, ok, cê ganha ansioso Pra quê, pô? Pra quê, pra quê? Sai pro lobby, por favor Tchubirura Tchubirurá Tchubirurá Rapaziada, muito obrigado, Léo Mais uma vez Olha, meu querido É nóis sempre Tchubirurá 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 Man, se Deus quiser amanhã A gente tá com a gente aqui, rapaz Teremos Então, se você tem um vídeo Ou algum conteúdo que você quer que eu assista Um sussurro Ou uma lista Porque se manda Da bloco Tá bom? Beijo, Léo Olha, meu querido Um beijo Tchubirurá 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 Obrigado.